Eu cheguei num rolê diferente, a festa durou a noite inteira Tinha o povo fumando pendrive, e os loucos fumando mangueira Tinha os copos de urso com asa, que mantém a cerveja gelada E o som com o bolo estridente, repetindo as mesmas palavras E as novinha que tava de pé, tinha que dar aquela sentada Eu não entendi nada Se elas são novinha, por que tão cansada? Pra conhecer mais dessa cultura, resolvi ficar mais uns dois dias Me serviram, foi comida crua, com os palitos que o povo comia Uma moça me ofereceu bala, agradeço só chupo chiclete Perguntaram se eu já cheiro em coca, neve deu medo cheiro da pepsis Que estão em pendrive na guile, sushi o mundo evoluiu E isso me explodiu E isso me explodiu Será mesmo que lá está no Brasil Eu não entendi nada Eu sou eu já queira Eu sou eu já queira